Eu tenho alguns foras isoméricos. Eu sou uma mulher que dou muito fora, né? Eu falo muito. Minha mãe sempre falou, quem fala muito, fala merda. Mas você tem razão. Eu ainda entro nessa, assim, sabe? Mas você na fora, na casa da pessoa. Imagina, eu com Ayrton Senna. Eu tentei de fora, no mundo afora. Eu não sabia falar nem hambúrguer. Nem hambúrguer. Viajando, paga. Imagina o que? Era uma atrás da outra. Quanto tempo você ficou com Ayrton? Um ano e meio. Um ano e meio. E um ano e meio, e ele, bom, correndo no mundo todo. Você acompanhava ele nas viagens sempre? Gente, desde o começo do namoro, eu já acabei indo com ele. E fiquei até o último dia de vida dele viajando com ele. Então, a gente, em um ano e meio, voltamos para o Brasil três vezes só. Caraca! É. Muito pouquinho. Muito pouquinho. Então, ali, a gente trabalha direto. Vocês conseguiam se divertir? Ou você não estudava muito as corridas e vocês não conseguiam? Eu nem saí de casa muito. Eu digo assim, ver os lugares, visitar. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu acho que eu trouxe para ele toda a irresponsabilidade. Eu tinha 19 anos. Imagina. Imagina. Aí, para mim, ele era um cara muito maravilhoso, legal, divertido. Mas eu não via ele como o tricampeão, sabe? Eu via ele como um cara amado, mas eu não tinha muita noção desse tamanho do Ayrton, sabe? Eu acho que nem ele tinha, porque ele era muito simples. Ele era um cara muito, muito simples, Fábio. É mesmo? Tanto que ele namorou comigo, que era uma menina da Lapa, que não tinha um pau para dar um gato. Estava ali segurando o guarda-chuva para ele. Ele podia ter a mulher que ele quisesse. Mas essa é o seu... Ah, voltou, voltou. Eu estou ótimo aqui. Você estava falando que ele podia ter a mulher que ele quisesse. E você era ciumenta ou você nem se ligava nisso? Zero. Aliás, eu sou a Ariana, mas o meu ciume veio muito depois, assim. Eu não era muito ciumenta, não. Nem com ele, nem com nada, meu. Eu nunca fui muito apegada, nem eu tinha muita coisa. E ele era com você? Com qualquer coisa você não se apega. Mas ele era com você? Com você, você é 19 anos, você é modelo, linda, brasileira. Ele devia ser meio... Ele já era um pouco mais ciumento. Olha aí. E ele era um cara, mas ele era um cara muito tímido, muito tímido. E essa timidez dele, às vezes, era confundida, assim. As pessoas confundiam. Achavam que, às vezes, ele era antipático. Ele era zero antipático. Ele era tímido. Tímido de verdade. E eu acho que eu quebrei um pouco isso. Quem é... Os amigos dele, as pessoas mais íntimas dele, falam isso. Que ele se divertia muito, assim. Eu fazia ele rir, gargalhar. Eu fazia ele deixar o cabelo mais... Pode olhar. No final de vida dele, o cabelo dele era mais comprida. A barba meio que tava por fazer. Eu tirei um pouco dele, uma coisa que ele se exigia demais. Por exemplo, a gente, numa viagem, ele treinava de terça até domingo, que era o dia da corrida. E eu falava pra ele, cara, você não precisa mais treinar. Treina menos. Pra que que você treina tanto? Você já anda muito. Você já é tricampeão mundial. Então eu perturbava a cabeça dele pra ele... Vamos fazer outra coisa. Vamos sair pra jantar hoje. Amanhã você treina. Depois amanhã você treina. Você não precisa. E, na verdade, ele era um dos poucos que treinava, assim, tanto. As pessoas treinavam três dias antes. Ele treinava o tempo inteiro. Então ele tinha um exagerado naquilo que ele fazia pro bem, né? Ele era um cara que ele exigia dele mesmo a lei da conta. Ariano, como eu. E eu ficava chocada de ver um homem daquele tamanho entrar embaixo do carro com o mecânico pra discutir o negócio ali. Eu falava, gente, eu não vi um homem fazer isso. Por que você tá fazendo isso? Então eu pegava um pouco no pé dele. Eu trazia ele um pouco pra essa vida um pouco mais esculhambada, assim, no sentido de se diverte mais. Ele nunca me ouviu muito. Mas eu tenho certeza que eu divertia ele mais e ele conseguiu desacelerar um pouco na vida, sabe? Tipo, a gente tava em Angra, viajando nas férias. Aí, de repente, ele sumia da praia. Eu ia lá, ele tava fazendo a barba. Eu falava, você tá fazendo a barba por quê? Você saiu da praia pra fazer a barba? Não, porque normalmente essa hora eu faço a barba e falava, porra, não. Relaxa, louco, a gente tá aqui, tá tudo bem. Aí, essas fichas começaram a cair nele, sabe? Isso é uma coisa que eu fico feliz de ouvir dos melhores amigos. Eu acho que eu trouxe pra ele essa espontaneidade, esse jeito, um pouco mais de responsabilidade. No bom sentido, né? É, super. Agora, ao mesmo tempo, lógico, você teve uma relação com ele o tempo todo, assim, durante um bom tempo. Mas isso também te traz um monte de coisa do tipo, ela quis escalar a carreira dela nisso. Ah, ela vivia disso. Por que que ela fala disso? Em algum momento você falou, cara, eu não vou deixar de ser a mulher do Senna, eu não vou ser a Adriane Galisteu, eu vou ser a Adriane Senna. As pessoas só vão falar isso. Teve isso, passou na sua cabeça em algum momento, você é super jovem. Naquela época, Fá, não tinha, né, não tinha rede social. A única forma que eu tinha de me fazer ser conhecida e me fazer ser ouvida era através da imprensa. Até por isso eu tenho uma relação muito legal com a imprensa, de uma maneira geral, com os jornalistas, porque eu dependia muito, muito desse espaço pra poder me fazer entender. Eu queria que as pessoas soubessem que eu não tava ali só por uma questão que as pessoas estavam achando que eu tava, que eu não era essa figura que as pessoas estavam pintando, que eu tinha nome, que eu tinha sobrenome, que eu tinha mãe, que eu tinha um irmão muito complicado, doente, que eu não podia, naquele momento, expor a vida da minha família, que ia chegar a hora de isso acontecer, até que chegou a hora, né. Mas eu fiquei durante muito tempo reclusa e pensando nisso, só depois do acidente, porque foi depois do acidente que eu percebi que eu não tinha mais nome e que as pessoas me julgavam muito. E aí, naquela época, o julgamento era fortíssimo. Hoje, eu não sei, com as redes sociais, talvez eu ligasse a câmera e conseguiria me defender de um jeito mais crível, assim. Naquela época, eu precisava de um jornalista pra escrever a minha defesa. E nem sempre ele me defendia. Eu acreditava que ele iria me defender e na hora de vamos ver, quando saía a matéria, não era bem assim. Então, realmente, demorou pra eu recuperar o meu nome, o meu sobrenome, demorou pra eu mostrar pras pessoas que eu era capaz, né, que era uma coisa que eu queria mostrar pras pessoas que eu era capaz. Eu acho que eu não tenho dúvida que eu fui reconhecida nacionalmente, eu nunca neguei isso através de uma história, mas eu não carrego essa história como um fato, sabe, sabe, eu carrego como um escudo, porque eu tenho tanto orgulho do que eu vivi com ele, eu sei que eu fiz ele tão feliz e ele também me fez muito feliz, eu nunca escondi nada dele, ele sabia onde eu morava, quem eu era, quem era minha mãe, quem era o meu irmão, todos os problemas que eu vivia, ele sabia. Então, isso me tranquilizava, assim, me deixava em paz, porque pras outras pessoas eu não contava, nem podia contar, né, meu irmão morreu com 28 anos usando drogas e ele tinha um relacionamento muito barra pesada, era muito barra pesada pra eu poder falar na época abertamente sobre isso. Então, eu só pude falar depois que meu irmão faleceu. Enquanto meu irmão era viva, eu não podia contar, então tinha sempre um mistério, quem ela é, que mulher é essa, onde é que ela mora. Então, demorou muito pra eu me fazer entender de verdade. E isso é uma história que eu carrego tão... eu não tenho esse peso, assim, eu tô nem aí se as pessoas me ligam a isso, se as pessoas acham que eu fui ou assim ou fui assado. Eu sei que eu não fui, sou uma mulher que tem o direito de contar essa história, porque eu vivi essa história. Então, ela também é minha. Ela não é uma história só dele, ela é uma história minha. Ele faz parte da minha vida também, né? Lógico. Então, eu tenho o direito de contar. Então, eu tenho o maior orgulho do que eu vivi. Tenho zero problema de falar dele. O Alexandre, meu marido, tem zero problema. O Vitória, escuta essa. Tô andando no shopping, quando você andava no shopping. Você lembra quando você andava no shopping? Não, agora eu não recordo. Era bom, era gostoso. A gente passeava um pouquinho, olhava umas vitrines, tinha bastante gente. Tinha fila no cinema pra comprar pipoca. Era legal. O passado foi bom. Aí, eu tô passeando com o Vitória uma vez no shopping e aí tinha uma foto do A.E. Tem uma foto enorme do A.E. Tô numa loja de joalheria, daquele relógio Tag Royal que ele assina, sabe? E aí, o Vitória parou naquela foto, porque a foto era enorme, assim. Eu olhei pra ele e falei, vamos. Ele falou, não, tô olhando aqui, olha, mãe. Bem alto, porque criança não tem muita noção, né? De volume. Olha, mãe. Aquele cara que você namorou, Ailton Senna da Silva, o tricampeão, foi teu namorado. Mas, assim, bem, bem escandalosão mesmo, assim. Parece que eu tinha ensaiado ele pra fazer. Eu vou indo, meu filho, que eu vou te contar. Eu falei, mas você chorou quando ele morreu? Você chorou? E aí, eu querendo responder pra ele, já vindo gente tentando ouvir se eu chorei, se eu não chorei. É muito louco, porque ele é um cara que eu faço questão de falar pra essa nova geração. O Vitória já sabe quem foi o Ailton. O Alexandre respeita a minha história. Assim como muita gente no Brasil acompanhou, leu meu livro e respeita a minha história. Entendeu que foi uma história de uma menina de 19 anos que se relacionou com um cara amado no mundo inteiro. E, de repente, viver a maior tragédia, que foi o que eu vivi, a maior tragédia, que a gente nunca imaginou que fosse viver. É sempre assim. A vida, de vez em quando, passa uma rasteira na gente, né? Eu perdi meu pai cedo, meu irmão cedo, Ailton cedo. E aí, eu falo, a coisa que mais me apavora é a rasteira da vida. Hoje, a gente tá vivendo uma rasteira da vida. De alguma forma, a vida passou no nosso peixe. Agora, você... A gente tá falando de Ailton Senna. E é um cara... Eu tenho minha lembrança bastante. Eu era criança, logicamente, mas eu lembro bastante. Mas eu sempre ouvi de tudo, assim. Todos os tipos de boato mais malucos a respeito do Senna, a respeito de você, a respeito... O tempo todo vem esse assunto. E você... E é muito doido você ter que responder... Responder não, mas resolver boatos até hoje de Ailton Senna. Isso não só mostra como ele é muito forte, mas como tá ligado à tua história, né? Porque você ter que, em 2020, falar pro Brasil sobre Ailton Senna mostra muito como foi uma relação que ficou, né? Inclusive, eu tava vendo nos comentários, antes da gente começar a falar, tava assim, fala do Senna, conta histórias do Senna. Olha aí. As pessoas são curiosas, mas eu entendo que essa curiosidade é de amor. Porque ele é um cara que faria muita diferença nos dias de hoje. Eu tenho certeza absoluta. Nunca mais a gente viu a Fórmula 1 como ela era. Ele já não estaria mais correndo, provavelmente, mas ele estaria fazendo a diferença como brasileiro. A gente precisa de exemplos, né? De exemplos bons, de exemplos honestos. Que a gente tá com muita falta de honestidade. A gente tá com... O que se agarra nos amigos? Se agarra em quem a gente admira. Então, eu leio o que você escreve. Por exemplo, eu te admiro, leio o que você escreve e falo... O Fábio tem razão. A gente vai lá e lê o que o Luciano Huck escreve. Aí o outro vai lá e... A gente ficou entre a gente um pouco, sabendo que a gente tem um dever também. Oi, caiu o telefone? Caiu o Fábio? Caiu todo mundo, gente. Não, eu tô aqui. Só caiu o telefone na minha câmera aqui. Eu acho que a gente um pouco... Tem o poder da comunicação nas mãos. Tem o poder de saber lidar com o nosso público. De tentar ser honesto o máximo possível. De chegar perto aqui e falar... Olha aqui no meu olho. Eu acho isso. Eu penso assim. Então, é uma maneira que a gente tem. Acho que a gente tem uma certa obrigação até nesse capítulo. De levantar algumas bandeiras. E falar de Ayrton é sempre bom. Porque ele foi um... É. Não, ele... É. Logicamente, ele era brilhante. Um gênio. Agora, sendo sincero. Tu gostava de... Agora você tá tudo assim pra mim, ó. Ele tá todo Robocop. Mas tu me ouve? Você tá no Wi-Fi bom? Não tô no Wi-Fi. Tô no meu 3G. No meu 4G aqui. Tá me ouvindo agora ou não? Nossa, tá tudo... Agora melhorou. Melhorou. Mas você gostava de Fórmula 1? Não assistia Fórmula 1, Adriana? Não entendo. Só peguei o Fórmula 1. Você assistia Fórmula 1? Você gostava? Ninguém gosta de Fórmula 1. A verdade é essa, né? Quando eu comecei a namorar ainda, eu não assistia. Quem assistia era minha avó. Minha avó era apaixonada por Fórmula 1. E eu não assistia muito, não. Não tinha nem paciência, assim. Não era muito chegada. Mas minha avó era Gustavo. Minha avó era palmeirense. Daí eu sou palmeirense, claro. Minha avó era palmeirense. Minha avó era muito veleira. E adorava Fórmula 1 porque ela amava o Ayrton. Então eu tinha todas essas referências através da minha avó. Que era diferente, né? Porque normalmente o avô que gostaria. Mas minha avó que seguia, que sabia, que acompanhava o histórico dele e tudo mais. Tanto que quando eu comecei a namorar com ele, que ele foi conhecer a minha avó. Eu tava namorando com ele quando minha avó faleceu. E minha avó falou pra ele assim, eu quero ver o preto no branco, hein, meu filho. Eu quase que ri de ver o meu filho. Falei, pelo amor de Deus. Não é pressão, não. Não ensaiei nada com a minha avó. Relaxa. Quase. Foi a única frase que minha avó falou pra ele. Eu quero ver o preto no branco. Foi demais da conta pra mim. Eu quero ver o preto no branco.